Na grande São Paulo, a polícia investiga o ataque a tiros contra a casa de uma família em Santo André, na madrugada desta segunda-feira. Na semana passada, três irmãos dessa família denunciaram a agressão de policiais militares durante uma abordagem policial. O portão da casa amanheceu com cinco marcas de tiros. Alguns atravessaram e atingiram a parede da garagem e o carro. Tudo aconteceu por volta das duas da manhã, quando um homem em uma moto chegou atirando. Acordei com o primeiro disparo, abriu a janela, continuou o disparo, deixou a motocicleta dirigida, olhou para a janela e falou a frase que nós viramos mulher, que eles não falaram. Em três dias, foi a segunda vez que a família foi vítima de algum tipo de violência. Essa moradora que não quer mostrar o rosto e os dois irmãos não conseguem dormir direito desde a madrugada de sexta-feira da semana passada. Um dos rapazes voltava da casa da namorada, mas tinha esquecido as chaves. Por isso, ele ficou na frente do portão de casa, esperando a irmã descer para abrir para ele. Nessa hora, policiais militares que passavam pela rua estranharam a atitude do rapaz. Resolveram fazer uma abordagem. Só que essa abordagem terminou de forma violenta. Nos vídeos divulgados pela PM, a abordagem já tinha começado. Assim que uma outra viatura chegou ao local, as agressões começaram. A mulher se aproximou para tentar impedir. O policial usou uma arma de choque para tentar imobilizar um dos rapazes. Um PM agrediu a mulher e ela caiu no chão. Esse mesmo policial deu um soco no rapaz sem camisa. Quando a mulher estava saindo do local, ainda levou mais um soco. E depois fui seguida até dentro de casa. Hoje, ela relatou os momentos de terror. Era um muito soco no rosto. Estava dando uma tarefa no meu irmão. Eu estava apoiando de olho. Eu estava apoiando o meu irmão com o trem em cima dele. Então, eu comecei a desmatar ele naquele momento. Um dos rapazes fez uma transmissão ao vivo no momento da abordagem. A imagem mostra um dos policiais apontando a arma na altura da cabeça de um homem. Depois, o PM vai em direção ao rapaz que estava transmitindo e agride ele. Tem que filmar? Filma! Você está preso! Você está preso! Olha, mano! Você está mentindo! Tem que filmar? Filma! A Polícia Militar de São Paulo afastou sete policiais envolvidos na abordagem violenta. No sábado, a Justiça Militar decretou a prisão preventiva de quatro deles. Depois do ataque dessa madrugada, o sentimento é um só nessa família da grande São Paulo. O presidente do grupo Tortura Nunca Mais pediu providências. Nós precisamos que essas pessoas envolvidas nessas retaliações, nesse ataque à casa das vítimas, sejam imediatamente localizados e sejam punidos, sejam presos, porque eles tentaram praticar um homicídio contra essas vítimas, atacando a casa delas com disparos de arma de fogo. A ouvidoria das polícias de São Paulo informou que vai pedir que a Corregedoria da Polícia Militar investigue se existe alguma ligação, relação entre o atentado desta madrugada e a abordagem policial da semana passada. A Polícia Civil declarou que está em busca de imagens de câmeras de segurança e de testemunhas que possam colaborar na identificação dos suspeitos deste atentado.